Ladrões levaram mais de R$ 8 mil em malhas na tarde desta terça-feira. O fato ocorreu após eles arrombarem um veículo Peugeot placas DBN 5343 no estacionamento do Shopping Premier, no bairro Volta Grande. O homem comprou várias peças de roupas em malharias da cidade e passou no shopping para realizar as últimas aquisições. Quando ele voltou, percebeu que a porta estava amassada.